Opa, dá uma olhada, já quer... Vai, Pedro, para! Gol, gol, gol! Vai, Pedrão! Ops! Boa! Tira, tira daí! Tira daí! Esse menino bate bem! Isso! Ai, 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 ai! Gol, gol, gol! Boa, Pedrinho! Abre, Gabriel! Abre, Gabriel! Vamos, vamos, vamos! Vai, Pedrinho! Gol! Grêmio! 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 Esse time vai dar trabalho! Tô sem o ato! Aí, pô! Boa, Pedrinho! Isso, Pedrinho, até o fim! Até o fim! Ai, 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 ai! Olha, o gol, o gol! Gol! É o Grêmio! 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 Ai, 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 ai! Gol! Opa, golaço, moleque! Opa, golaço! Opa, golaço! Vai, Eric! Vai, 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 ai, ai, ai! Vamos, vamos! Vai, mano! Vai, Pedrão! Gol! Gol, 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 gol! Foi uma confusão, não é nada! Foi uma confusão! De quem foi o gol, Kevin? O que foi? Foi, gol! Foi uma confusão! Foi uma confusão! Foi uma confusão! Ai, 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 ai! Boa! Muito bom! Boa, menino! Correria! Dereck, Dereck, Gustavo, Pataro, Artigania, certo? 10 gols cada um! Vai, molecada! Salma de palmas aí por aqui dentro! 10, valeu!